Agora nós vamos direto para a capital Campo Grande, aos estúdios da CBN, que é a emissora que compõe o grupo RCN de Comunicação. A repórter Lorraine França já está aqui na telinha com a gente para trazer os destaques da capital de hoje. Bom dia, Lorraine. Quais são os destaques então para esta quarta-feira? Bom dia para você e também a todos e todas que nos acompanham. A gente começa com o destaque aqui de Campo Grande, porque por aqui está rolando uma discussão na Câmara dos Vereadores. A respeito da vacinação dos professores da rede municipal contra a Covid-19, a vacinação de professores aqui da rede municipal. Porque o que se pede é que os professores sejam imunizados. Inclusive nesta semana houve aí a divulgação de casos que foram confirmados em uma escola de educação infantil aqui do município. Três funcionárias dessa escola testaram positivo para a Covid-19, entre elas uma coordenadora, uma secretária e também uma professora. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a secretária está internada porque ela tem comorbidades e apresentou aí então uma situação um pouco mais grave do que as outras duas funcionárias que estão em isolamento domiciliar. A Secretaria Municipal de Educação disse também à CBN que está tomando todos os protocolos de biossegurança. A escola passou por higienização e também por desinfecção para resolver então essa situação. E aproveitando que estamos falando de Covid-19, nós temos a expectativa da chegada de novas doses de vacinas contra o novo coronavírus que devem chegar hoje ou amanhã aqui ao Estado. O secretário de Saúde, Geraldo Rezende, confirmou há pouco que são 35 mil doses das vacinas AstraZeneca e também da Coronavac que vão chegar aí para dar continuidade ao calendário de imunização do novo coronavírus aqui no Estado. Nós temos também informações atualizadas a respeito do cenário da pandemia aqui no Estado. Hoje foram confirmados mais de mil casos do novo coronavírus aqui em Mato Grosso do Sul. Ontem também a gente teve mais de mil, mil e cem casos confirmados aqui no Estado. Isso fez com que a média móvel de novos casos subisse em relação aos últimos sete dias, subindo aí de 700 para mais de 830. No cenário das mortes, a gente apresenta uma redução na média móvel de mortes. Tivemos confirmados hoje cinco casos aqui, cinco mortes, perdão, aqui em Mato Grosso do Sul que foram registrados em Miranda, em Campo Grande e Dourados, em Rio Verde de Mato Grosso. Embora a gente apresente aí essa redução do número de mortes, a preocupação das autoridades de saúde começou a aumentar novamente em relação aos leitos de UTI, porque o número de internados aqui no Estado está novamente subindo, os leitos começam a ficar em situação de lotação aqui em Campo Grande. O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul já informou que a situação é crítica, viu? Hoje a gente está aí com uma ocupação no Hospital Regional, que é referência no atendimento à Covid-19, uma ocupação de 93% desses leitos de UTI. E também a macro região de Dourados é uma macro região que vem enfrentando uma situação crítica em relação aos leitos de UTI. Hoje a taxa de ocupação lá em Dourados é de 90%, depois a gente tem aí Campo Grande com uma taxa de ocupação também alta de 80%. Um pouco mais tranquilo nesse cenário está Corumbá, que tem 70% dos leitos de UTI ocupados e, por último, Três Lagoas, que está com 54% dos leitos ocupados. Voltamos com vocês. Certo, Lorraine. E esses dados só demonstram que a população deve ficar atenta e que a pandemia não acabou. Muito pelo contrário, né? Exatamente. A pandemia não acabou, isso é reforçado diariamente por nós, da imprensa, também pelas autoridades de saúde. A gente tem uma taxa de contágio, inclusive, que estava diminuindo, estava abaixo de 1 aqui no Estado. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é que essa taxa fique abaixo de 1, porque daí há mais facilidade em se conter o avanço da Covid-19. Aqui no Estado a gente está com uma taxa de 0,93, chegamos, 0,96, chegamos a 0,92 há alguns dias atrás. Teve uma redução, mas, novamente, essa taxa de contágio começou a subir. Essa taxa de 0,96 indica que 100 pessoas contaminadas podem infectar outras 96 pessoas. Isso pode ser um reflexo, esse aumento, também, do carnaval. Porque, embora a gente teve aí um carnaval em que as pessoas tiveram pontos facultativos cancelados, alguns municípios cancelaram, inclusive, as festas de carnaval, mas, infelizmente, como a gente acompanhou, tivemos, sim, registros em algumas cidades do Estado de aglomerações que foram feitas durante o período de carnaval. de aglomerações que foram feitas durante o período de carnaval.